Por que que a gente tem que evitar dizer não para a nossa criança? Vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês e vamos ver se vocês adivinham por que que a gente tem que evitar dizer não para a nossa criança. Não pense numa maçã. Não pensa numa maçã bem vermelhinha, redondinha, brilhosa, suculenta, aquele barulhinho quando a gente morde a maçã. Ou então não pensa na maçã verde, se você prefere, também suculenta e saborosa. Não pensa numa maçã, tá? Por favor, não pensa. Maçã, não. Conseguiu não pensar? Talvez alguns tenham conseguido não pensar, mas acredito que a grande maioria pensou na maçã. Nas duas até, talvez. Na vermelhinha e na verde. E por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro aprende por imagem. A partir do momento que eu conheço alguma coisa, eu associo aquela palavra com aquela imagem. Então eu aprendi que maçã tem aquela imagem, né? Então quando eu falo maçã, meu cérebro busca a imagem da maçã. Mas o não, não tem imagem. Ele não é uma coisa, né? E a criança que chegou agora nesse mundo, está aprendendo, está associando imagens e nomes, ela ouve o não e o não não faz nenhum sentido pra ela. À medida que a gente vai crescendo e as crianças maiorzinhas, elas já conseguem entender o não, né? E nós adultos, se alguém nos disser pra não morder a maçã, a gente vai conseguir se controlar e a gente vai não morder a maçã porque a gente já entende o que quer dizer não morder a maçã. Mas muitas crianças não entendem nem o que quer dizer não morder a maçã. E outras até já entendem, mas não tem a maturidade de lidar com aquele não. Não conseguem ainda controlar aquele impulso explorador, aquele impulso criativo, aquele impulso natural da criança tão lindo que é o que faz com que ela queira aprender cada vez mais. Aquela curiosidade linda e sem fim da criança. Então, pra gente controlar um impulso quando a gente recebe um não, a gente precisa de uma certa maturidade e de um certo treino que a criança ainda não tem. Nem a maturidade, nem mesmo o treino ou nem mesmo o conhecimento, como eu acabei de falar. Então, muitas vezes a gente dizer pra criança não morder a maçã, ela não vai conseguir. Ou ela não vai entender ou ela realmente não vai conseguir. Aos poucos, né, quando a gente vai crescendo, a gente consegue. E a prova disso é que quando eu falo pra não pensar numa maçã, o nosso cérebro não consegue. Ou seja, isso exige uma habilidade que a criança ainda não tem. Ou seja, atender esse não, controlar um impulso, exige uma habilidade que a criança ainda não tem. Por isso que eles não ouvem quando a gente fala pra não fazer determinada coisa. Então, isso significa que eu vou deixar a minha criança fazer tudo o que ela quer e não vou mais dizer não pra minha criança? Não, de jeito nenhum. Isso significa que a gente vai falar com a criança de uma outra forma, que a gente consiga que ela canalize a atenção dela pro que deve ser feito, ao invés de ficar dizendo pra ela pra não fazer. A gente vai dizer não sem dizer não. Ao invés de dizer não pode, a gente vai dizer como pode. E também vamos passar um filtro na nossa cabeça de por que não pode. Às vezes a gente diz que não, que não pode, e nem mesmo tem um motivo convincente pra isso, né? Vai sujar um pouquinho? Bom, se limpa depois. Não pode porque pode estragar? Bom, mas se a gente ensinar ela a mexer de forma que não estrague, pode? Pode? Pode. Então, vamos ensinar a mexer de forma que não estrague. A gente não confia na capacidade da criança e aí ao invés de ensinar pra ela como faz adequadamente, como um adulto faz de forma adequada, a gente diz que não pode fazer. E a gente continua sem ensinar a criança. E aí, aquela curiosidade natural que eu comentei não cessa e a gente vira as costas e ela vai lá mexer, do jeito que ela sabe, porque a gente não ensinou a forma adequada. E aí o risco dela se machucar é muito maior. Então, se a gente ensina como fazer, o como pode, né? Acha uma forma de como pode fazer, a gente tá, inclusive, protegendo a nossa criança. Acha uma forma de como pode fazer, a gente tá, inclusive, Acha uma forma de como pode fazer, a gente tá, inclusive, E aí, a gente tá, inclusive, e aí,